e aí galera tudo beleza com vocês resolvi trazer esse vídeo para vocês entenderem porque que é algumas modificações que a gente fez aqui pelo torrent é vocês que viram o vídeo anterior aqui no canal para aumentar a velocidade do torrent então eu vou estar explicando aqui pra vocês porque que alguns downloads eles não vão rápido por mais que vocês tenham uma internet muito rápida então acontece eu coloquei esse arquivo para baixar eu vou colocar aqui para poder baixar para vocês verem o que acontece aqui ó é a reatação da velocidade a repetição né receptação perdão então o que acontece eu vou dar uma paradinha aqui para vocês entenderem aqui é o sistema dele né aqui vai estar os ficheiros né que é para a gente poder baixar os arquivos né as informações e os pares o que que é que está baixando qual são os servidores que tá baixando então dependendo do servidor e dos pares continuar aqui para vocês verem então igual aqui ó por exemplo aqui eu tenho vários servidores distribuindo o download do jogo tá aqui baixando tá vendo olha a velocidade que tá galerinha tá 253 eu uso eu tenho aqui 300 megas então o que acontece depende do servidor que tá fornecendo esse arquivo que tá semeando esse arquivo para poder poder baixar então o que eu posso fazer eu posso vir aqui em porcentagens aqui e ver os locais tá vendo os que tá em 5% são os arquivos que estão baixando arquivos que estão completos né arquivos que estão completos então por exemplo esse aqui ó tá baixando 200 e pouco desse 95 desse então tudo depende desses servidores costuma ter por exemplo arquivo que vocês vão for baixar e terem dois três servidores isso aqui vai ficar lento não tem jeito então não é a questão das suas das suas modificações que vocês fizeram aqui vocês aprimoraram tudo que não é isso é tudo questão dos servidores tá então por exemplo ah mas eu quero deixar um pouco mais rápido tudo depende aí até tem a servidor brasileiro ó sem menos também arquivo ó o torrent tem gente pelo torrent então tudo depende tá vendo ó para eu que tem 300 mega galerinha tá indo só 5 5 e pouco tá muito baixo do que a minha internet né mas isso não é questão é como eu disse para vocês não é questão da 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 internet mas nem da modificação mas sim dos servidores tudo depende também não tem servidor aqui ó tá funcionar tem uns tá conectando ainda aqui alguns tá semeando aqui ó esse que tá em tudo zero não estão semeando esse que tá semeando bem ó então tudo galerinha depende é disso tá não adianta falar ah mas não tá baixando rápido e tal não é aqui ó tem arquivo que tá baixando um mega tem outros que tá baixando três e pouco quando for por exemplo se tiver só dois aqui pode ter certeza vai ficar lento mesmo não adianta achar que é que é modificação que alguma coisa que a sua internet não é galerinha são servidores tá então é isso aí é um vídeozinho rapidinho só para explicar para vocês porque que fica lento tá então é é essa questão o que dá para fazer galerinha é depende do lugar que você está por exemplo você pode copiar um par aqui e e acrescentar aqui para ficar mais rápido a localização mas não modifica muito não tá galerinha não modifica muito tá então é o ideal mesmo é esse aqui ó quanto mais terem servidores terem pessoas semeando aqui melhor vai ser seu download tá então tudo depende é disso então esse aí ó tá vendo ó já era para ter baixado com 300 mega galera aí era para ter baixado há muito tempo já ó não é para durar 5 minutos aí tá cai de 5 cai de 2 aí o ev fica 54 entendeu então é esse aí não tem jeito é uma outra coisa que dá para a gente fazer aqui seria mais é seria mais é seria mais copiar adicionar um outro parque mais rápido mas por enquanto não não tem como realmente é isso aí e sempre fazer aquele esqueminha né aquele esqueminha vim aqui a locação de lá é locação de banda colocar em alto para ajudar um pouquinho e tudo depende aí dos servidores aí ó tá então fiquem calmos a modificação que vocês fizeram a o vídeo que mostrou vocês em aumento de velocidade a modificação que vocês fizeram aqui também né a largura de banda é essa velocidade aqui o número mais global de conexões aqui que fica 400 aqui tá então quanto mais tiver mas vai ser o seu download mais rápido vai ser o seu download então dito isso aí galera é só para tirar uma dúvida zinha mesmo para vocês não acharem que é a modificação não é nada é que eu tenha dito ali que eu tenha modificado tanto na internet e tanto no torrent que não esteja funcionando tá tudo depende do servidor então é isso aí então contaram o rito que disse aqui falou até mais e saio nara e aí e aí e aí e aí e aí e aí